Esfilar ou levar energia é óbita, energia é solar. Por que que a CEPROPRE faz? Por que que o IDAM não faz? Porque a FAZ, a FAZ se apoderou. Gente, é um esquema que funciona no mundo inteiro. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Quem pede dinheiro e aceita dinheiro, não tem opção. Aí no NEP a gente diz que a unha só, que a unha só bunda, não escolhe onde você está. E é o que está acontecendo. A gente aceita o dinheiro dessa gente, mas não tem opção. O dinheiro só é dado se for para aquilo. Se não for para aquilo, ele não vai ser dado. E assim, a nação mestiza está sendo extinta. Os pardos estão sendo extintos. Ontem eu tive a maior prova, e já sabia disso, ele esteve na CPI. Eu já sabia, mas eu não tive a maior prova. Estava lá um pedido de audiência pública, o Davi Alcolume disse, você já leu? Vai lá, vai. Aí eu falei, Davi, eu ouvi mal, lê de novo para mim. É audiência pública para discutir as cotas. Pardos, indígenas, negros. Eu falei, investiços. Não está aí, não está. Falei, então vamos convidar alguém para ter que discutir. Na mesma hora, fiz o entendimento, vai lá falar em nome do investiço. Porque vocês não estão inclusos no regime de cópia. Só indígenas e negros. Porque eles querem transformar essa nação em indígenas e negras. Faz parte também disso. O nosso pataraneiros, coitado, vão encontrar uma nação indígena. Eu não posso dizer que nada contra o indígena. Eu sou neto de indígena. Eu nem preciso dizer isso. Querem nos acusar de ser a favor de garimpo, de bobagem todas. Então, meu amigo Wilker, todos que aqui falaram.